A CIDADE NO BRASIL Eu tô te esperando, parece que há dias Quero sua boca colada na minha Você deixa eu te usar e me obedece Não vale se apaixonar, mas não me esquece Vai, quero ver, movimento do bumbum Treme, come, baby, let's see you move your body Treme, 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 treme Movimento do bumbum Ela é tão só cheia de malícia Do jeito que ela desce, esse bumbum é uma delícia Essa mina é foda quando desce Saudar ela não sou de me apegar, mas me apeguei na rabadela Ela jogou pra mim, saiu devagarinho Veio beijando minha boca e falando ouvidinho Ela não quer nada comigo, mas chega até ser hilário Pediu pro pegar de novo, a Icalica e caralho Aro, arro, arro, arro etanhol English e filano Mas no português, te levo pra cama Eu tô te esperando, parece que há dias Quero sua boca colada na minha Você deixa eu te usar e me obedece Ah, não vale se apaixonar, mas não me esquece Vai, quero ver, movimento do bumbum treme Go, baby, when I see you move your body Treme, 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 treme Movimento do bumbum treme Ela tão só cheia de malícia Sei que tá sem ar e eu não vou parar Quando eu desço da ela Can you keep it up if I turn it up? É longe de voltar, sai devagarinho Você sabe bem o que eu quero ver Quer nada comigo, mas chega até ser hilário Pedir pro pegar de novo, vai calir, cai caralho Vai, quero ver, movimento do bumbum treme Go, baby, when I see you move your body Treme, 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 treme Movimento do bumbum treme Víde, treme, 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 treme Conseguinte do bumbum treme Obrigado.